Esse drag é muito roubado. O que você acha, Ferenci? Quem pega ele ganha o jogo? O Elder? O Elder sim, velho. O Elder não tem nem como, mano. Ferenci, estão fazendo a raid primeiro item pra Irelia. Então, interessante, mas eu acho que raid destruído de primeiro item pra ela é mais na top lane, né? Acho que na mid lane não é legal você fazer a raid primeiro item. Porque normalmente você não tá contra o off-tank. Mas não sei. Pode ser que eu esteja doido. Gente, vocês viram que o aplicativo de skins já tá em beta, né, velho? O novo... o novo update. Como tá só quarentena? Bom, eu já fico em casa quase o dia inteiro. Eu só saio de casa pra treinar. Então, mano, nada fora do comum. Tudo suaveira. Mano, o dólar tá 5 e 12, velho. Usem seus primes em mim, por favor, gente. O EI tá cada vez mais caro, cara. Tô vendo você aí tendo videoaula via net. Falando em videoaula, vou lançar um curso, hein, mano? Bagulho tá da hora demais, velho. Tá muito legal. Vou passar muita noção de game pra vocês. Vai vir bravo. Acho que mês que vem eu devo lançar. Vamos ver. A gente tá com 7 aulas já gravadas. Mas eu vou lançar quando tiver com umas 20, 25 aulas. Essas aulas vão ser pra todas as rotas? Sim, cara. É principalmente noção de game. Tipo, controle de wave, quando dá recall, aonde guardar, em qual momento do jogo guardar. Esse tipo de coisa. A gente tá com... deixa eu ver. 4, 5, 6, 7 aulas, velho. Por enquanto eu gravei as coisas mais básicas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente tem a parte 1 aqui, que é o módulo de configurações e básicos. Hotkeys e câmera. Hotkey, configuração e ping. Farming e last hit. Itens iniciais pra cada situação do jogo. E o módulo 3, que entra no intermediário. Que é mais noção de jogo. A lane phase, quando dá recall, é pegar prioridade de rota. Pé fim da jungle, qual item começar, qual smart fazer. Onde guardar e melhorar os locais dependendo da sua rota. Por enquanto, estamos com isso de conteúdo, tá? É tudo videoaula, velho. Vídeos de 10 a 20 minutos. Todo dia eu tô gravando uma ou duas aulas, velho. Videoaula de Zilean. Eu vou fazer uma videoaula de Azir, velho. Vou botar uma videoaula de Azir, mano. Ensinando todos os esqueminhas. Você é parente do Nosferos da Cage? Acho vocês muito parecidos. Mano, eu não sei quem é, velho. Vou procurar. Nosferos, Cage. Quem que é Nosferos, velho? Caralho, mas nada a ver, mano. Nada a ver. Pelo menos eu achei nada a ver. Eu caí com o Gratz. Lá vamos nós. Olha o grande teleporte Ignite dele, velho. Isso aí é louco. Dá dó de ir, velho. Por favor. Cheguei no Raelas do diamante. 100%. Lê cinzada. Estou contra um Sailinha. Ah, eu não quero jogar contra a Sailas, velho. É mó porra jogar contra esse boneco, mano. Meteu o Azirzão, vai. Ah, é isso, velho. Espero torcer pra não ser acampado. Bota que o nosso time ainda vai tomar um Ghost, né? Pra ajudar. Padrão. Bom, pelo menos eu tô na Smurf. Acho que ele não sabe que sou eu, velho. Vem, fiz uma cirurgia na coluna de 16 de agora. Tem uma coluna toda metálica. Manda um salve aí pra ajudar na recuperação. Caralho, coluna metálica, velho. Salve aí, Dex, Dudu. Como ganhou 5cm de pau, sendo meu sub. Vem, já te caguetaram lá que você é o Fênix de Azir. Meu Deus. Vida que segue, né, cara? Esse desse sim é bom, velho? 230k? Isso aí, não. Cadê o app de skin pra iOS? Vamos lançar, vamos lançar. Acho que dessa vez vai dar bom, velho. Aquela coisa, leva pro leite que a gente ganha, mano. Caralho, bom carro de supermercado aqui, velho. Anunciando feijão. É melhor você rezar pro Kled ficar forte. Vai ficar assim, velho. É um Kled, moleque. Ô, louco. Campabote, que top eu amasso. Maluco já meteu essa. Dá vantagem pros magos aí. Isso aí, velho. Salve, as começões de corrupta. Deram invade. Elisizada dead. Vai morrer os dois ao mesmo tempo, velho. Perdi um. Ele perdeu um também, tá safe. Nossa, ele tá com vantagem de XP por causa da Q, né, mano? Vou tentar pegar prioridade aqui na lane. Pra qualquer coisa, eu dou um coverzinho pra Elis. Cara, esse lecinho tem que tá na topside, velho. Não faz sentido ele tá botside, então eu vou ficar mais colado aqui pra botside. Não, tomei tudo, né, velho. Maralho, bonecão, velho. Não para meu recall não, ô arrombado. Cara folgado parando o recall, velho. Nossa, ele vai meter o freeze, velho. Fodeu esse freeze aí, hein, mano. PAM, 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 PAM. Porém, estou contra o pior campeão do LoL também. Sai linha, mano. É chato pra jogar contra esse boneco. Caralho, o dive é real. Meu Deus, sentaram na cabeça. Ia colar no dive, mas, mano, tô voltando já. Não, 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 nossa. Meu quezinho não pegou na catapa. Eu de azir, velho. Mano, eu vou fechar a minha bota, mano. Eu vou ganhar esse game lá pela bot lane. Vou ficar na lane contra esses salas. Não adianta eu fazer meu... Minha... Como é que chama o item, velho? Meu ferrão. Tipo, eu não vou matar esses salas, tá ligado? Olha lá, o moleque tá buildando o gem ardente, tá ligado? O cara vai buildar a vida, mano. Eu não vou matar ele, não. Vou jogar no roaming. Pode crer. Morri, né, velho? Meu Deus do céu. Cara, o dano desse Lessin foi, mano, nervoso, velho. O Lessin jogou muito bem, inclusive. Triste dia. Nossa, mano, o duro é que o salas jogou muito mal. A sorte dele é que o Lessin tava pronto ali. O salas é bem ruim. Cara, ele vai morrer pro salas, mano. Vai. Double buff, caralho! Ah, não, não foi double buff, não. Chorei. Nossa, mas o salas ter morrido aqui foi muito bom pra mim, né? Barricadinha! Tem TP. Mas a barricada é minha. Tá, fechei ferrão agora. Cara, sem zoeira, eu só fui entender o que você falava no início dos seus vídeos. Depois de um ano só, kkk. E eu quero acessar que sejam muito bem-vindos em mais um vídeo dessa vez. Eminem, porra! Nunca escutaram, não? Deu em nada. Não precisa de um blue, velho. Tô tendo problemas de mana real. Lá vem o Sailinha. Eu queria que ele acertasse. O que que é isso? Eles tão usando droga, velho? Eu acho que o Lessin vai colar aqui, mano. Mas talvez eu pegue duas barricadas. Ele pode tá fazendo blue lá, sei lá, o jungle dele. Mano, fez três barricadas pra mim, isso foi bom. Então, tipo assim, não sei porque que ele tá indo pro bot, sendo que... Era pra eu ir, bot. Porque a bot na ideia desrotou já. Ah, mano, ele lá onde vai morrer, velho? Caralho. E aí, se morda é free kill? É. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, eu quero a kill, velho. Dá uma assistência. Ah, mano, a Nico tá dividindo em XP, mano. Não, o Saila já chegou no meu level, velho. Eu tô ficando tiltado com ela. Se matou ainda. Ah, mano, na moral essa Nico, velho. Moleque tá de meme. O time inteiro dos caras aqui, velho. De verdade, você também tá tiltado com a Nico? Moleque tá só o meme. Morri. Caralho. Deu nem tempo. Ah, sei lá, mano. A Nico fudeu meu game me botando atrás na XP, velho. Ela dividiu muita XP comigo, cara. Vou morrer de idiota aqui, mas, mano, ela tá fudendo bastante meu game. AI Phoenix, tenho uma proposta pra você. Se na próxima partida você falar o epa, para cada kill que participar eu dou sub no final. Número volta, Phoenix Eyes. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Por subir eu faço tudo, já falei, velho. Mano, Nico, sai do meu mid. Dá vontade de chorar, velho. Mano, me deixa pegar XP solo, por favor. Caralho, velho. Eu tava mó bem no game, mano. Boa, 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 boa. Chama. Aê, caralho. 800 de gold. Meu Deus do céu. Aí, mano. Murilão já rumfou, já. Vou ter que fazer uns zonias nesse game. Esse game aqui vai ter que ser zonias de terceiro item, velho. Só depois vem a Rabadon, pra spycar. Dá um overzinho, velho. Ela farmou tudo, velho. Eu deixo a torre ali, a Nico foi lá e farmou tudo, velho. Meu Deus do céu. Eu tô sem meu E. Nossa. Só o chutão na boca, né, velho. Nossa, os caras se mataram no mid, né, velho. Se mataram. O Minion, pula no Minion, velho. Que nego tá dando surrender no game? Meu Deus. O Leicin joga muito bem, velho. Leicin acabando com o game, velho. Nice, nice, nice. Por que que tá startando? Meu Deus do céu. Safe. Oh, louco, eles startaram isso, velho. Ah, mano, olha esse maluco entrando no meu game, velho. Sai do bot, velho. Eu acho que ele deu um misclick. Moe. Ai, meu Deus do céu, velho. Toda vez que eu cago esse maluco no meu time, ele hinta meu game. Tá com medo de falar grátis? Mano, eu nunca tive medo de falar dele, não, velho. Nossa, mano, o cara só trola os games, velho. Eu tô forte pra caralho. É só ir parar de hintar e jogar que nem gente. O problema é que eu gastei meu F nessa... Nessa fight, né. Aí quebra o rolê. Full meme, né, velho. Tão fazendo lá. Cadê, morreu todo mundo? Quem pegou o Baron? A gente pegou o Baron? A gente pegou o Baron, velho. Meu Deus, ainda bem. Esse Mordecais tá grande, velho. Você é louco. Ele milta, fode o rolê. Muito bom, muito bom, muito bom. Chat do grátis tiltado com você. Ah, manda eu tomar no cu, velho. Eu tô 954. O maluco tá 154, 30 no meu game na bot lane. Aquele velho tá caduca já, mano. Tá maluco. Pá, 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 pá. Cacete o dano da Kate. O Kate tá forte, hein, mano. Opa, eu também tô. Vale. Sem zonas nessa fight, velho Ah, o drag me bateu, velho Porra, o drag me bateu, mano Limpamos ali, velho Será que isso dá bom ainda? Caralho, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Levei três, hein, levei três Só não matei o Silas ali porque o drag me bateu, velho Tomei uma das costas do drag, velho Qual a chance do Lessin roubar isso? Meu Deus Meu Deus, ele errou o smite, velho Ah, esse Lessin já jogou bem demais pra partida já Tinha que errar o smite, pelo amor de Deus, velho Dá uma chance da gente ganhar Nossa senhora Que que é isso, meu amigo? Puta que pariu Nossa senhora Que coisa linda, velho Aquele abraço, acabou o game Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe GGzada Um bombado e um velhinho em altas aventuras em Summoner's Rift Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Mais partidinha, mais partidinha Foi disputado o game Muito bem, 25k de dano Mano, o Clebão também jogou muito, cara O Clebão jogou muito O Nico tava tentando perder o game Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau